E aí o Palhaço Abobrinha, hoje estou aqui no Lago dos Patos. Você quer saber um pouquinho da história do Palhaço Abobrinha? Entra no meu Instagram, Palhaço Abobrinha. É fácil, né? É muito legal. É mandar um abraço aí para o Carlos Dias, para a Virginia Aluli. Mandar um abraço aí para todos os compositores, cantores e muito mais. Essa gente maravilhosa, né? Estamos hoje aqui no Lago dos Patos. É. Olha, Gobiã! Você está bem, Nego? Estou bem, mora. Está bem desse jeito aí, meu? Estou bem, natural, mora. O que aconteceu? Aconteceu nada. Estou tomando um negócio aí só, mora. Mais? Um negócio? Mais por quê? Porque deu vontade, mora. Estou tomando, mora. Ah, você bebe todas? Meu, é problema meu. O que aconteceu, Nego Bela? Sabe de uma coisa, Mabobrinha? Minha avó morreu com 103 anos, mora. Mas o que? Ela estava doente? Não, ela cuidava só da vida dela, mora. Estou louco, meu! Tô louco, meu! Essa foi boa.